Você gosta de sonhar olhando as estrelas O meu sonho é mais real depois do amor Eu igual você não tenho pressa Também acho bom a beça Fazer carinho debaixo do cobertor Eu igual você não tenho pressa Também acho bom a beça Fazer carinho debaixo do cobertor Você ama matemática Eu adoro português Me arrependo do que fiz E você do que não fez Eu preciso de silêncio E você de multidão Dois jeitos de ser Num só coração É, e é por tudo isso que está dando certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Segura minha mão É, seguro nos seus braços eu fico à vontade Sou a pessoa mais amada da cidade Ou por nunca mais solidão 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 Você ama matemática Eu adoro português Eu adoro português Me arrependo do que fiz E você do que não fez Eu preciso de silêncio E você de multidão Dois jeitos de ser Dois jeitos de ser Num só coração É, e é por tudo isso que está dando certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Melhor coisa do mundo é ter você por perto Segura minha mão É, seguro nos seus braços eu fico à vontade Sou a pessoa mais amada da cidade Nunca mais solidão Nunca mais solidão 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 É, e é por tudo isso que está dando certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Segura minha mão É, seguro nos seus braços eu fico à vontade Sou a pessoa mais amada da cidade